Se você quer desconto na sua assinatura da Xbox Game Pass, jogos mais baratos do que na loja da Xbox, o link da Global Cards está na descrição. Atendimento do começo até a finalização da sua compra. E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka. E, manos, hoje a gente vai dar uma olhada aqui no que vai chegar pra gente no próximo update que começa a partir de quinta-feira agora, tá? Toda quinta-feira, a partir das 11h30, a gente tem eventos sazonais, onde a gente pode resgatar carros exclusivos que a gente só pode coletar nesses eventos. E depois que esses eventos terminam, você só consegue coletar eles no leilão ou quando os desenvolvedores adicionam esses carros novamente no evento sazonal. Nós estamos no evento sazonal de evento de verão. E na capa do evento sazonal, a gente tem aqui um Ford Mustang Dubbert Design, que é um carro excelente no Horizon 4. Estou torcendo pra esse carro ser bom aqui no Horizon 5 também. E a gente tem o Dodge Superbee, que já tem aqui no jogo. Esses dois carros pra gente resgatar, eu acredito que só vai dar pra pegar esse Ford Mustang se você fizer todos os eventos até chegar no inverno. E o Superbee até chegar na primavera. Então, na quinta-feira agora, vai começar o evento sazonal de verão, a partir das 11h30. E eu vou te mostrar como que você vai fazer pra pegar o Ford Falcon, completando 20 pontos. E a raríssima McLaren 765LT. Se você tem esse carro na sua garagem, a hora de vender ele é agora, tá? Faz uma configuração nele ou troca a pintura e tenta vender por 20 milhões no leilão. Se você não sabe como é que resgata esses carros, já se inscreva no canal, porque eu sempre trago os vídeos mostrando como você faz isso aqui. E se você é novo, na descrição do vídeo tem lista de dicas pra você. Aqui nós temos os desafios do Forzatom, que vai dar 5 pontos pra gente, mais 80 Forzapoints pra gente comprar carros que vendem na loja do Forzatom. Tem os desafios do Forzatom diário. Na sequência, a gente tem um evento do Horizon Arcade dando 3 pontos. Depois nós temos corrida online, que é muito bom fazer porque dá 10 pontos e vai dar um Golf 2014R, que é um carro muito bom na classe B. Nós temos dois Event Labs aqui, cada um dá 3 pontos. Aqui no canto nós temos aqui uma placa de perigo que vai dar 2 pontos e Super Wheelspin. E uma área de Drift também, que vai dar 2 pontos. Depois nós temos aqui um Desbravador, que vai dar 2 pontos. Aí começa aqui duas corridinhas apenas nesse evento aqui. Cada uma dá uns 5 pontos e um Lotus e um Camaro. Na sequência, nós temos uma Caça ao Tesouro, que vai dar 3 pontos. E um evento de Tirar Foto, que vai dar 2 pontos. Aqui no canto tem um evento do Horizon Open, que dá 2 pontos, não vale a pena fazer. Depois nós temos aqui o Modo História, tá? Que vai dar o Camaro. Eu acho que é o Exorcista o nome desse Camaro aqui, né? Tomara que ele seja top, igual o Camaro que nós temos atual. Depois a gente tem dois rivais mensais aqui. Esses 4 pontos dos rivais mensais, eles valem para toda a temporada, tá? Então é muito importante fazer os rivais mensais. E aqui na sequência a gente tem pontos adicionais para quem tem aí as expansões de Rally e da Hot Wheels. Essa aqui é a loja desse evento, que vai dar um Bugatti. Eu recomendo você pegar esse Bugatti aqui, porque às vezes aparece evento para fazer com esse Bugatti. E aqui ele tá por 550 Forza Points. E um Porsche 911 GT3 RS, que eu acho cansado. Deixe aí nos comentários o que você achou desse evento aqui. Eu achei bem fácil. Nós estamos aqui no evento de outono, onde você vai poder pegar um Hot Wheels, completando apenas 20 pontos. Esse carro aqui é novo no jogo. É um Hot Wheels Legends. Ele venceu um campeonato da Hot Wheels, um carro muito exclusivo. E um Audi RS4 Avanti 2018, que muita gente quer esse carro também, completando 40 pontos. Você tá vendo que a gente tem uns eventos para fazer, vai ganhando pontos. Os pontos que você acumula, você pega esses carros aqui. E eu sempre trago para você as configurações de tunagem para você fazer esses eventos aqui o mais rápido possível. Então já se inscreva no canal e olha a lista de dicas na descrição. Na sequência nós temos aqui os desafios do Forzaton, que te dá 5 pontos. E os desafios diários, que cada um dá 1 ponto. Na sequência temos corrida online aqui, que vai dar um Jaguar E-Type e 10 pontos. 2 Eventos Labs, 3 pontos. Nós temos ali um radar de velocidade e uma área de velocidade. Cada um dá 2 pontos. E Super Wheelspin, que às vezes dá uma grana boa. Na sequência a gente tem um desbravador. E aqui a gente tem 3 corridas. Vai dar uma McLaren GT, um Porsche 911 e um Toyota Supra. E cada um dá 5 pontos. O evento de tirar foto, muito fácil, dá 2 pontos. Nós temos ali um evento de colecionável, que vai dar 3 pontos. O Modo História, que vai dar o Camaro. E o Modo Rivais, eles permanecem por todo o evento, a partir do primeiro que você completa. Vai ficar dourado aqui. E os eventos adicionais das expansões, para quem tem aí, que é pontos extras. Essa aqui é a loja do Forzaton, tá? Eu pegaria esse carrinho aqui também, se eu tivesse os pontos. 488 Pieces, um carro ok, tá? Um carro nerfado, na minha opinião. Mas vale a pena colecionar esse carro, muito bonito. Deixa aí nos comentários o que você achou desse evento. Eu gostei muito, por causa daquele Hot Wheels. Temos aqui o evento de inverno, tá? Lembrando que toda quinta-feira atualiza esses eventos aqui, a partir das 11h30. E tem dois carros aqui, mega especial. O Toyota Novo, que tomara que ele seja bom, completando 20 pontos, muito fácil de pegar. E agora, McLaren 650S. Um dos melhores carros para corrida online na classe S1. Muito raro. Se você tem aí, já faz uma configuração e vende o seu. Se você não tem, fica ligado no canal para você não perder esse carro. Ele é muito apelão. Na sequência, nós temos aqui os desafios do Forzaton. Cinco pontos, desafios diários. Corrida online vai dar um Ford Escort, mais um melhor que é os pontos, né? Dez pontos, dois Event Labs, três pontos cada. Já estou vendo ali jogos do Horizon, três pontos. Acho que não vale a pena fazer. Uma placa de perigo ali, que dá dois pontos. No canto ali, tem uma área de Drift e um Desbravador. Cada um deles dá dois pontos e Super Wisp. Na sequência, temos só duas corridas de rua e corrida de cross. Cada uma dá cinco pontos. Temos aqui uma caça ao tesouro, três pontos. Temos um desafio de tirar foto lá no estádio, dois pontos. Horizon Open, dois pontos. Não vale a pena. Esses três eventos aqui, eles se repetem. Então, é muito importante fazer, porque os pontos dele é para toda a temporada. E temos ali eventos da expansão. Essa aqui é a lojinha. Cara, Shelby, cara. Se você não tem muitos pontos, guarda os pontos para você pegar esse carro aqui. A Pelão, corrida de rally classe A, tá? Vale a pena, porque esse carro é muito caro. E a Super Van também é um carro muito bom, principalmente de manobra, tá? Vale a pena pegar também. Deixa aí o que você achou desse evento. Para mim, esse aqui é o melhor, mas esse evento sazonal está muito bom. Esse aqui é o último evento sazonal. Eu quero muito esse Pony Arc aqui, esse TI-73, completando 20 pontos. Porque eu já tive um carrinho da Hot Wheels desse modelo aqui, lindíssimo esse carro. E a Ferrari SF90, muito tempo esse carro não aparece aqui, tá? Eu acho que esse carro é muito raro também, muita gente vai querer. Temos aqui os desafios do Forza Tom, desafios diários, né? Cinco pontos e um ponto. Na sequência, temos uma corrida online, onde vai dar dez pontos. E um Opel Manta, que é um carro muito bom de rally. Temos aqui dois Event Lab e três pontos. Temos Placa de Perigo, Radar de Velocidade, um Desbravador ali em cima. Uma Corrida de Rua, que vai dar um Jaguar. E uma Corrida de Velocidade, que vai dar um Corvetão 2009 nerfado. Caça ao Tesouro, com o Bentley, que vai dar três pontos. Desafio de Fotos, dois pontos. Tem um evento de Eliminador, que só vai dar dois pontos, é muito pouco. Esses eventos aqui se repetem. Os eventos das expansões, caso você queira acumular mais pontos mais rápido. A loja do Forza Tom. Então, esses carros aqui, eu não sou muito fã deles. Mas é muito bom pra quem quer colecionar e não quer gastar muito dinheiro. Deixa aí nos comentários o que você achou desse evento. Achei interessante também, muito bom. Mano, então é isso. Temos muitos carros legais nesse update aqui. Gostei muito. Deixa aí nos comentários o que você achou desse update aqui com esses carros. Ah, e o carro da Hot Wheels tá com os design mesmo. Do modelo Legends, tá? Eu achei que não tinha design, mas tem. Mas é isso aí. Deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva pra você não perder nada, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.